Vídeo para mostrar como limpar o histórico de busca do Instagram. Você vai acessar o aplicativo, observe que no campo de pesquisa tem várias páginas ou perfis que você acessou. E como é que você vai limpar isso aqui? Na parte de baixo, ao lado do coração, tem o seu perfil, está vendo? O último botão da direita. No meu caso está aqui DR. Eu vou acessar. Vai vir para esta página aqui e embaixo do relógio, no canto de cima, na direita, existem três pontinhos. Você vai clicar nos três pontinhos e aí vai lá embaixo. Observe que quando você chegar aqui embaixo, tem quatro nomes de azul. O primeiro é limpar o histórico de busca. Você vai clicar. Ele vai perguntar se você tem certeza. Você vai dizer que sim. Prontinho. Agora para vocês conferirem, você vai lá no campo de pesquisa. Quando você clicar na pesquisa, observe que está tudo em branco, está vendo? Ou seja, procedimento efetuado com sucesso. Era essa a dica que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil. Se inscrevam no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.